e o Atlético. Olhando o planejamento do Atlético, até pela necessidade que o Filipão coloca de ter mais um velocista no seu time, eu acho difícil o Atlético abrir mão do Pavon, só se fosse uma proposta irrecusável, coisa que eu também não acredito que viria uma proposta nesse ponto, por quê? Porque o Pavon, ele é um jogador que ele fechou o ano, vou dizer assim, em baixa no Atlético, ele não fechou o ano valorizado, então o clube que vai vir aqui, imagino eu, tá senhores? Ele vai vir aqui pra tentar barganhar alguma situação, pechinchar pra levar o jogador como se fosse um favor ao Atlético, só que dentro do Atlético, todos enxergam que o Pavon, ele tem potencial pra poder desenvolver um melhor futebol, isso pode acontecer a partir do momento desse próxima temporada e que o Filipão já conhece totalmente o seu elenco, já entendeu a maneira de cada um jogar e o Pavon também já entendeu o que o Filipão quer, então eu acho que hoje ele é uma peça importantíssima pelas suas características no Atlético, hoje é o único velocista, o Filipão quer mais um, se você abre mão do Pavon você volta a mesma estaca dessa temporada e o Filipão vai exigir outro, então eu acho que o Atlético vai tentar blindar se chegar um tipo de sondagem como essa e manter o jogador, potencial tem, acho que ainda tá devendo, mas acredito que pode, né, vir a dar mais, ser mais útil ao atleta nessa temporada. Tchau! 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 Tchau!